É assim, nós temos aqui presente o jornalista, a Lídia Barata, da Reconquista, que nos veio falar do tema que vocês andam a trabalhar no Parlamento dos Jóveis, as indignação e as fake news. É provável que mesmo não acompanhando as notícias, já tenha ouvido falar de fake news. O termo é inglês, mas a realidade é global, traduzida por aqui como notícias falsas. Este ano é o tema central do Parlamento dos Jovens, com alunos do básico e secundário de escolas de todo o país, que têm como objetivo levar as suas propostas à Associação Nacional a realizar na Assembleia da República. Mas o trabalho começou nas escolas e no agrupamento Nuno Álvares os jornalistas fizeram de professores. Numa geração que cresceu com as notícias nas redes sociais, o primeiro desafio é explicar como devem ler. Este tipo de coisas não acontece de um dia para o outro, portanto isto é um caminho. O Reconquista já há longos anos, há muitas décadas que tem trilhado um caminho com as escolas. as escolas, não só aqui do Conselho de Castelo Branco, mas com muitas ao longo do distrito e algumas até fora do distrito. É um trabalho que está bastante cimentado, quer na área da literacia dos média, quer na área da impressão, por exemplo, dos jornais escolares, quer em todas as solicitações que nos são efetuadas e que dentro do possível o nosso jornal tem respondido afirmativamente. Para estes alunos que participam este ano no Parlamento dos Jovens, o tema das notícias falsas está a revelar-se uma descoberta. Era um tema com o qual já tinhas tido contacto ou pelo qual tinhas algum interesse? Como é que... Não, nunca tive muito interesse nisso, mas já tive algum contato, claro, com a maioria das pessoas. Eu costumo explicar muito disso, pronto, nas aulas de cidadania. Sim, claro que tenho interesse pelas notícias. Tenho acesso a isso pela internet, pelo jornal de notícias, por jornais, pela televisão, coisas do género. Portanto, também lhes jornais em papel, é isso? Depende, de vez em quando. Hoje do meu avô, quando lá tem aquilo. Nós já tínhamos abordado este tema nas aulas de cidadania, mas de uma maneira muito subtil. Com o Parlamento consegui aprender muito mais sobre este tema e penso que muitas pessoas são enganadas com a desinformação que temos nos dias de hoje. Ela afeta toda a gente e nós vemos através da internet muitas notícias, nos jornais, nos canais subvisivos e, às vezes, temos ali umas notícias muito elaboradas que pensamos ser verdade e, afinal de contas, não, como já aconteceu aqui em Castelo Branco, por exemplo. Muitas vezes. O chamado boato, não é? Sim, é verdade. Eu acho que nos dias de hoje, tendo em conta a quantidade de informação que passa pelos nossos ouvidos, é difícil não cairmos nas ditas fake news. mas, através de ações como este caso, que foi o Parlamento dos Jovens, eu considero que isto cada vez mais pode cair em desuso e não digo que seja completamente abolido, mas que possa ser contrariado pela sociedade. Eu tenho o hábito de assistir a telejornais e a notícias no geral. Sempre foi um tema que eu gostei muito. Dentro desta abreviatura que é as fake news, nunca tinha tido assim um contato direto, mas confesso que foi bom porque, após este Parlamento dos Jovens, percebi a importância que isto pode ter e terá nos dias que se avizinham. E quem está agora a aprender o que são as notícias falsas, deixa também alguns conselhos. Estar atentos a erros ortográficos, verificar as fontes, temos que desconfiar um bocadinho de tudo. Se tem um autor que está expoícito na notícia, temos que estar atentos a tudo. Mas também verificar a data da notícia, que fontes são citadas e, não menos importante, não ficar apenas pela leitura do título. E ao contrário do que possa parecer, as maiores vítimas de desinformação não são jovens. Os jovens apreendem com muito mais facilidade a diferença entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso e, digamos que à partida, talvez até pela experiência que têm já na pele do contacto com as variadíssimas redes sociais, eles à partida conseguem distinguir logo muito mais facilmente aquilo que é fácil daquilo que é verdadeiro e talvez por já terem sido eles próprios vítimas muitas vezes de situações menos claras, quer com notícias, quer com outras situações variadas do seu dia-a-dia na escola e nas suas próprias atividades. E, portanto, estejam mais, digamos assim, até desconfiados à partida para determinadas coisas e estejam eles próprios também já habituados, de alguma forma, a cruzar informação. As pessoas mais adultas, os mais idosos, então, o problema julgo que será maior, porque é uma coisa nova para eles, não sabem utilizar, não sabem utilizar, e agora tudo o que se faz é a nível tecnológico, até as vacinas, programar a vacina, etc. E eles têm muita dificuldade em fazer isso. Portanto, e esses, ainda mais do que os jovens, as pessoas mais adultas que estão agora a iniciar nas novas tecnologias, eu acho que são apanhadas com mais facilidade nessa rede. Depois do trabalho feito nas escolas, os alunos juntaram-se na Sertém e em Cachal Branco para ações distritais do Parlamento dos Jovens, de onde saíram as escolas selecionadas para ir a Lisboa. Em Cachal Branco houve a oportunidade para colocar questões a quem faz as leis. Então a nossa pergunta é sobre o impacto realmente que a desinformação tem numa população e qual é que acha que é realmente o ponto de origem que as notícias falsas acabam por ter? Infelizmente, sim, há muitos organismos, muitos, não são só governos, também podemos falar, enfim, em círculos como o do desporto, como o das artes, que são, não é? Portanto, na nossa sociedade a manipulação da informação e que por vezes culmina com uma informação falsa, infelizmente é um drama, há que refletir se estamos ou não a ser manipulados por notícias, notícias que às vezes nem são bem falsas, são quase falsas, mas não chegam ao falso e, portanto, acabamos por ser manipulados, por assim dizer, sem estar a dar conta. E estas, se calhar, serão as mais perigosas. O problema está identificado e os jovens foram desafiados a encontrar soluções. Nós tínhamos também uma medida que era a implementação do sistema das fake news e da desinformação da disciplina de cidadania e de TIC, transversalmente. Uma das medidas que a minha lista barra escola defendeu foi a criação de um, agora que estamos aqui a falar de meios de comunicação, a criação de um podcast para as rádios, onde seriam abordados vários temas dentro das fake news. Esta medida foi para a frente, para o público mais velho, que ouve mais rádio e liga mais aos meios tradicionais, mas acho que se adequaria a qualquer faixa etária. Uma das medidas que apresentámos lá no Parlamento dos jovens, cá de Caixa Branco, foi a criação de uma organização constituída por jornalistas e pessoas qualificadas a nível político que, basicamente, filtrasse as notícias. Mandámos para lá o link da notícia e eles verificavam se aquilo era verdadeiro ou falso para nós. Esta é das mais polémicas e gera uma discussão sobre os limites de quem controla o que é verdade ou mentira. Efetivamente, estes limites são limites muito difíceis de criar e de definir. Até onde é que começa a minha liberdade de me expressar e onde é que ela acaba? E até onde é que uma instituição, um governo, uma empresa, enfim, um organismo, até onde é que este limite acaba? Ou seja, esta empresa, este organismo pode dizer que isto sim pode avançar, a partir dali não é informação, não pode ser divulgada, não pode ser publicada. Estes dois limites são fundamentais e muito importantes, mas também temos que reconhecer que são muito difíceis de definir, até de encontrar um consenso sobre quem é que os deve definir. O debate continua em Lisboa, no mês de maio, na final do Parlamento dos Jovens, com equipas de todos os distritos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.